E aí, meu querido, este é o papel de ridículo que eu e os outros profissionais da área da educação nos prestamos para fazer você ficar mais tranquilo para a prova do Enem. Então eu espero, do fundo do meu coração, que você se acalme com a aula de hoje, tá? Porque não é possível que eu esteja aqui fazendo esse papel de ridículo. Eu me olhei no espelho antes, com esse chapéuzinho que não cabe na minha cabeça, e esse nariz, eu não estou parecendo uma bruxa, eu não sei o que eu estou parecendo. Mas hoje é o aulão As Bruxas Estão Soltas, sobre estratégias e ansiedade para a prova, né? Então, obviamente, eu não vou ficar com essa coisa ridícula aqui, porque senão você não vai conseguir prestar atenção em nada nessa aula, mas hoje nós vamos falar sobre tudo isso. Então vamos lá? Vamos lá, então, finalmente, para o aulão agora. Agora sim estou liberado, com o cabelo bonitinho. As bruxas estão soltas, estratégias e ansiedade. Eu sei que vocês estão tudo atacados, né, cara? Estão tudo atacados. Então eu já fiz a minha parte. Minha parte foi aulão de linguagens, aulão de redação. E agora nós vamos fazer estratégia de prova, que serve para todas, redação linguais e também humanas, e controlezinho de ansiedade, né, que é fundamental. A gente tem que manter a calma, senão não adianta nada. Então eu vou começar dizendo que se você está aqui assistindo a essa aula, essa é a terceira aula do nosso Halloween, Halloween Interpreta Enem, se você perdeu as outras duas, pare o que você está fazendo. Quer dizer, continue vendo essa aqui agora, mas depois vai lá e assiste as duas primeiras aulas, porque eu fiz uma aula sobre os conteúdos fantasmas, que é um aulão de linguagens, os conteúdos que caem na prova. O pessoal diz que não tem conteúdo em linguagens, o pessoal que não acredita em fantasma, eu provei que existe. E fizemos uma aula sobre os corretores vampiros, que é o nosso aulão de redação aí, para evitar que os corretores suguem o nosso sangue esse ano. Então tem um aulão completo de linguagens, outro de redação. Agora nós estamos nas estratégias de ansiedade, temos ali, como sempre, ele, o psi, com toda a sua envergadura e seu chapéuzinho de bruxa. A gente pensou em colocar um narizinho de bruxa no psi, mas ele não deixou. Você sabe que gato é temperamental, né? Então é a hora que ele quer. Cada fantasia, ele escolhia como ele queria ficar. Então quando a gente botou o chapéu, você já vê pela foto que ele está visivelmente desconfortável, né? O psi, ele é... Ele tem a personalidade forte. Quando a gente botou o narizinho, cara, você não tem noção do que virou. A gente tomou umas patadas furiosas. Então a gente optou por deixar ele só assim. Espero que tenha sido suficiente aí para esboçar um sorriso seu, para a gente poder começar. O que nós vamos trabalhar hoje? Seis itens, como sempre. Está aí o índice da nossa aula. O papel da ansiedade. Ih, ai, 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 ai. Nós vamos falar sobre como a ansiedade é importante para a prova. É, você está ouvindo mesmo. A ansiedade pode ser positiva, desde que você consiga manejar essa ansiedade. Separando as coisas. Eu adoro esse item. Separando as coisas. Uma coisa é o Enem, outra coisa é o Sisu. Coisas completamente diferentes. Os 30 minutos de tortura. Sabe aqueles 30 minutos que antecedem a prova? Você que está aqui assistindo essa aula e nunca fez um Enem valendo, você não tem noção do que são aqueles 30 minutos. Ah, professor, eu estou no terceiro ano agora. No passado eu fiz como treineiro e eu lembro que aqueles 30 minutos eram horríveis. Não. Ano passado você fez os 30 minutos, mas você não estava nem aí. Então você fez de qualquer jeito. Você estava lá esperando. Ah, começa logo esse troço. Agora que está valendo é os piores 30 minutos da tua vida. Porque eles parecem que duram 3 horas. Nós vamos ter aula sobre isso. Controle do tempo. Fundamental. Estratégias para controlar o tempo na prova. Redação versus questões. O que priorizar? Como priorizar? Quanto tempo para cada uma? Redação é importante. E para mim o item fundamental do final, que é qual é o seu medo. Porque eu sei que se você está aqui, você está com medo. Mas do que você está com medo? Você está com medo do professor Lauro com o nariz de bruxa no início da aula? Você está com medo do psi, fantasiado? Qual que é exatamente o seu medo? Aí você vai dizer, eu sou óbvio, qual é o meu medo, né? Do Enem. Não, nós vamos aprender a formalizar esse medo para você entender e concretizar ele e a gente poder trabalhar ele também. Ah, está achando o quê? Hoje nós vamos ter bastante aula de controle de ansiedade, porque isso importa bastante. Qual é o papel da ansiedade? Se você está tentando não ficar ansioso, saiba que não tem como vencer essa luta. Putz, já começou... Pux, 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 dando uma porrada na cara. Você que não está acostumado a ter aula comigo, é assim em aula, tá? Você vai assistindo, dá um pouco de risada e depois a gente faz assim, ó... Ai, parece que você consegue sentir a porrada na sua mão. Não tem como vencer essa luta. Não tem como lutar contra a ansiedade. E o que as pessoas precisam saber e elas não sabem? A ansiedade é uma resposta natural do corpo. É natural e não é característico só de seres humanos, não, tá? Seres vivos em geral, animais em geral. A ansiedade é uma resposta natural porque em situações de perigo, é ela que faz a gente fugir desse perigo. O problema é que a sensação de ansiedade, ela é útil se você está na selva. Se você está na selva e vem uma onça te pegar, um tigre te pegar, é útil. Mas fazendo uma prova, não, né? Porque ansioso você pensa pior, se atrapalha, sua mão faz não sei o quê, mas é uma resposta natural do seu corpo porque você está com medo, é uma situação que te deixou ali apreensivo. Na verdade, é interessante observar que tem uma coisa bem positiva da ansiedade. Eu não sei se você quando está estudando ao longo do ano já aconteceu, pode acontecer até durante essa aula que você sentir sono, né? Então você está assistindo a aula, aí de repente, né? Hoje já é sexta-feira, dia 13 de novembro, você assiste um monte de aulão, aí você está assistindo a de agora e de repente dá um soninho e você fala assim, ó. Está tão cansado que viu o professor bocejando e bocejou também. Bota aí no chat se bocejou. Vai, bocejou ou não bocejou? Bota aí. E aí dá sono porque você está cansado, né? Quantas vezes fazendo lista de questão simulado de Enem não te deu um sono? Tem gente que está fazendo simulado de Enem em casa e para no meio do simulado para fazer um café. Aí dá pause no cronômetro, ai, vou fazer um café e já volto, para depois voltar e continuar o simulado porque deu sono. Não tem como acontecer isso no Enem. Salvo se você tiver algum problema, né, realmente clínico, assim, a ser tratado, ninguém vai dormir no meio da prova do Enem, né? Tu está lendo a prova e começa a ficar com tédio, assim, ó. Ai, que saco essa prova. Isso só se você faz sem valer, é valer sério, né? Sem estar valendo. Tipo, ah, treineiro do segundo ano pode sentir sono. Eu me lembro de uma vez eu vendo a prova, o magrão fez a prova em uma hora, assim, e queria pedir para sair, né? E aí a fiscal disse, não, é no mínimo duas horas. Ele, ah, não. Aí pegou e fez assim, dormiu na prova. Ficou dormindo e tal. Beleza, não está levando a sério. Quem está levando a sério e vai ficar até as seis da tarde, seis e meia, sete horas, não vai dormir no meio da prova porque a ansiedade te deixa alerta. É isso que ela faz com o teu corpo, né? Então não é uma coisa tão ruim assim. Ela pode ser positiva para alguns pontos. O problema é que você extrapola. Você vai a limites inimagináveis de ansiedade e eu lamento informar, mas isso acontece por quê? Por causa de fatores ansiolíticos que estão ali. Coisas que te dão ansiedade. A gente chama de fatores ansiolíticos. É que você alimenta essa ansiedade o tempo inteiro, entendeu? O que são fatores ansiolíticos? É postagem nas redes sociais sobre e se o tema for não sei o quê? Falei um pouquinho sobre isso na aula dos corretores vampiros. Isso dá muita ansiedade porque você fica imaginando o que você vai ter que escrever. O que é a ansiedade? É um pensamento focado no futuro e naquilo que você não pode controlar. Então quando você vê uma postagem e se o tema for tal coisa, aquilo automaticamente te transporta para domingo, imaginando aquele tema caindo e é algo que você não pode controlar porque você não tem como controlar qual vai ser o tema. não depende de você. Então olha que arma fantástica de ansiedade ver postagens do tipo e se o tema for. E o pior de tudo o que é? Quem não estuda psicologia, se tu for perguntar para as pessoas que fazem esse tipo de postagem, talvez ela não esteja fazendo por mal. Talvez ela queira ajudar e ela achou que estava ajudando, mas ela não se ligou do quanto isso é um gatilho de ansiedade. Então você não vai ver eu apostando nesse tipo de coisa porque eu sei o quanto isso aumenta a ansiedade. Eu estudei isso. Para quem não sabe, falando rapidamente aqui só para não parecer, que eu estou falando de psicologia sem ter ideia nenhuma, eu sou acadêmico do curso de medicina da UFSS, de psicologia da UFSS, estou estudando psicologia e eu já tenho uma especialização em psicologia e psicanálise. Então eu sou especialista em psicologia e psicanálise, não especialista que nem o pessoal bota na bio, né? Sou especialista em Enem, tá? Mas tu tem um título de especialização? Não, é especialista no sentido genérico. Não, especialização mesmo, eu tenho. Então eu estou falando com um pouco de propriedade, estou fazendo a graduação em psicologia para buscar ainda mais. Eu não vou fazer isso porque eu noto o quanto isso atrapalha, só que os alunos não notam e as pessoas fazem a postagem não. Porque quem faz postagem desse tipo e se o tema for tal coisa, não vou julgar todos, mas vou julgar a maioria, é para tentar acertar o tema. É porque sabe que se acertar o tema vai explodir em visualizações depois e vai bombar, a professora acerta o tema e tal. Eu não quero ter sucesso às custas da ansiedade dos meus alunos, eu prefiro preparar eles. Então quando você vê esse tipo de postagem, a minha recomendação é pare de seguir quem faz isso. Ah, mas eu adoro as aulas do professor tal. Tá, mas ele está fazendo um troço que ele não está se ligando o quanto te dá ansiedade, querer adivinhar o tema. Mesmo fator, os caras falarem em mudanças do Enem. Falei agora há pouco sobre a redação na aula de quarta-feira, depois tu olha lá. Ah, mudou, não sei o que e tal, umas coisas que tu não tem como controlar, sabe? Mudou, que eles vão considerar isso ou aquilo, não interfere no jeito que tu faz a redação. Como é que a gente estuda quando a gente é professor? Se vai interferir na maneira com que tu tem que fazer a prova, eu vou te ensinar. Mudanças, provavelmente mudanças. Se não, não. Não é o foco. Então, as coisas que fazem tu focar no futuro e não no presente e as coisas que fogem ao teu controle são fatores que aumentam a tua ansiedade e tu tá rodeado disso o tempo inteiro, né? Sai da prova do Enem domingo agora, o que vai estar acontecendo? Vai estar todo mundo comentando a prova do primeiro dia. Ok? Eu vou ter que fazer também, faz parte do meu trabalho, não gostaria de fazer se tivesse a opção, não gostaria de comentar a prova, porque eu acho que isso é um fator de ansiedade. Quando a gente comenta uma prova que já passou e o aluno não pode mais mudar ela, a gente tá fazendo ele focar naquilo que não pode controlar. Então, grava isso. Ansiedade vem de dois fatores. Você focar no futuro e no que você não pode controlar. Então, tudo que você fizer pra trazer o seu pensamento pro presente, alivia a tua ansiedade. Toda vez que você focar naquilo que você pode controlar, alivia a tua ansiedade. Por isso que eu botei, ó. Foco no presente. O que que depende de você? O que que depende de você? Conseguir transformar em desempenho na prova tudo aquilo que você aprendeu? É só isso que depende de você. Então, você tá aqui assistindo essa aula, depende de você se vai cair na prova as coisas que você estudou ou não? Não depende. O que que depende de você? Se essas coisas que você estudou caírem, você conseguir transformar isso em desempenho. Na hora que você pensa com essa ideia, melhora infinitamente mais, né? Então, quando eu preparo as minhas aulas, eu também posso ficar ansioso, né? Por exemplo, quando eu lancei este Halloween, eu não sabia quantas pessoas iam estar me acompanhando, né? Pra você que não sabe, essa aula é gravada, eu estou no chat nesse momento, na hora que ela foi transmitida, conversando com os alunos, tirando dúvidas, etc e tal. Mas quando eu gravei ela, eu não sabia quantos alunos iam estar assistindo. Será que 10? Será que 100? Será que mil? Será que um milhão? Eu não sei quantos alunos iam estar assistindo. e poderia me trazer ansiedade. Nossa, mas eu vou investir numa aula bacana, etc e tal, será que vai valer a pena? Eu fico pensando naquilo que eu não posso controlar. Não, só um pouquinho, isso eu não posso controlar. O que eu posso controlar no presente agora em que eu estou gravando essa aula? Fazer a melhor aula possível, tranquilizando os meus alunos. Os outros fatores não dependem do meu controle. Então, eu tento não pensar neles. Não estou falando que é fácil, galera. Olha pra mim, não é fácil. A gente sempre fica pensando no depois. A gente sempre fica pensando no que não pode controlar. Não é fácil, mas tem que ser tentado. Porque se você não fizer isso, naturalmente vai vir aquele pensamento que está ali embaixo na tela. E se eu não passar, Bruno? E se eu não passar? Por quê? O que é o não passar? É o futuro, não está acontecendo agora e é algo que você não pode controlar. Porque por mais bem que você vá na prova, não depende só de você. Então agora vem a dica, separando as coisas. Você vai fazer uma prova. Pra saber se foi aprovado ou não, ainda falta muito tempo. Você precisa separar as coisas, cara. A prova do Enem acontece dia 5 de novembro e 12 de novembro. Agora, está na cara do gol. Gabarito oficial, de acordo com as informações do Inep até a gravação desta aula, dia 24 de novembro. Demora pra caramba pra sair o gabarito oficial. Antes era sempre três dias depois. Se fosse de acordo com o padrão normal, sairia no dia 15, mas eles programaram dia 24. Tomara que saia antes. Notas, redação e TRI estão previstas pro dia 16 de janeiro. Até a gravação desta aula. Pode ser que já tenha mudado. Então, pô, você vai descobrir a sua nota, mano, só dois meses depois da prova. O que vai ter gente fazendo nesse intervalo de dois meses aí? Vai fazer a redação dia 5? vai ter aluno dia 6 mandando a redação pra professor pra ele dar uma prévia de quanto tirou porque não consegue esperar, porque tá ansioso. E aí tem professor que faz isso. Eu não faço, né? Alimentando ainda mais a ansiedade do aluno. Não percebe que isso são fatores ansiolíticos, né? Sisu pro Univies, você que tá me assistindo, vão acontecer quando? Você nem sabe ainda. Pode ser que seja só fevereiro. Esse ano, início de fevereiro, tem carnaval e se o Sisu pro Univies ficarem pra depois do carnaval, você não sabe, não tem data. Lista de espera e chamadas, você não tem ideia. Eu tive aluno que queria medicina que foi aprovado, fazia parte do Projeto Lauros, a minha mentoria, e ele foi aprovado em setembro agora com a nota do Enem 2022. Em setembro de 2023 ele foi chamado com a nota do Enem 2022. Então, você não sabe, você tá com medo de um troço que você nem sabe quando vai acontecer. Você tem que separar as coisas. O que você tem que fazer agora? A melhor prova possível. Por que você tá pensando agora em ser suficiente se isso é só depois? Porque você tá alimentando a sua ansiedade. Nossa, eu preciso ir bem nessa prova, eu preciso tirar uma nota suficiente pra passar. Mas a nota vai sair daqui a dois meses? O ser suficiente pra passar é daqui a três meses ou mais? Pode ser que demore dez meses pra tu descobrir se ela foi suficiente? O cara passou em setembro do outro ano enquanto ele já tava estudando pro próximo Enem. Ai, professora, não deveria ser assim as coisas, né? Uma ação, cara. Tu quer que eu faça o quê? Se esses são os prazos? Se tu é uma pessoa que tá vendo série e fica brabo com o streaming, seja qual for, porque ele libera um episódio por semana e não todos ao mesmo tempo que tu quer ver porque tu não consegue esperar, como é que tu quer aguentar três meses até sair o resultado de ser aprovado? Não vai aguentar, tu vai te torturar. Só que daí eu pergunto, tu tá trabalhando a tua ansiedade ou alimentando ela ainda mais? O que que eu vou te dizer? Quando você receber a nota, vai certamente tá pensando no que poderia ter feito diferente. Batata, me escreve. Ninguém, 0% dos alunos recebe a nota e faz assim, arrasei. Arrasei. Ninguém. Ninguém. Por melhor que a pessoa vá. Tá, tirando os 50 primeiros do Brasil que vão ficar apavorados com a nota e vão comemorar, o resto vai olhar assim, fui bem, mas poderia ter ido melhor. Vai ter cara que fez 152 acertos, opa, fez 152 e vai dizer assim, eu podia ter feito um pouquinho mais porque se eu fiz 152 deve ter gente que foi bem também. Todo mundo vai olhar e fazer isso. Eu devia ter ido melhor, devia ter ido diferente. Então, hoje é dia 13 de novembro. Agora é o momento de focar em fazer diferente. Faltam dois dias pra começar a prova. Sabe o que que é o seu problema? No dia 3 de novembro, em vez de focar no dia 5 agora, no que você tem que fazer agora, você fica pensando lá no dia 16 de janeiro quando vier a nota. Daí quando chega o dia 16 de janeiro, você fica pensando no dia 5 de novembro, que devia ter feito diferente. Tu nunca tá na linha temporal exata. Tu nunca tá na linha temporal que tem que tá pensando que tu tá sempre pra trás ou pra frente. Foca no agora. O depois vem depois. Essa é a principal dica. Dito isso, 30 minutos de tortura. Tem alguma coisa pior do que aqueles 30 minutos antes de começar a prova? Eu acho terrível. Eu tenho pesadelos com aquilo. mas eu tenho dicas pra ti. Primeira dica, pensamento positivo, foca em coisas boas. O que eu vou falar agora pode ser surpresa pra alguns, mas é verdade. Você pode enganar o seu cérebro. Quando você começa a ter pensamentos negativos, situações, o seu corpo responde àqueles pensamentos que você tá tendo. Então, se você fica pensando em coisas positivas, foca em coisas boas. Por exemplo, depois do Enem, o que você vai fazer de noite? A janta de pós-Enem tem que ser uma coisa especial. Vai pedir uma pizza boa, vai comer um hamburgão. Aí o professor não pode descontar as sucessões da comida. Nutricionistas, desculpem, mas é uma coisa boa. Tem que dar uma relaxada. Vai fazer uma coisa legal. Foca naquele momento. Olha pra prova do Enem, tá naqueles 30 minutos e fica assim, ó. Meu Deus, na hora que acabar esse inferno, eu vou tomar um... Não posso encorajar as pessoas. Eu vou fazer não sei o quê. Vou jogar videogame, vou fazer sei lá o quê. Se quiser. Não é a hora de imaginar o pior cenário de ficar alimentando o cérebro com meu Deus, se eu não passar. Não, não. Não pensa nem se tu não passar e nem tentar pensar se tu vai passar. Tenta pensar em outras coisas. Tenta transportar a tua mente pra pensamentos do que que você vai fazer. Daqui a pouco eu vou estar de férias, eu vou viajar pra não sei aonde, eu vou fazer não sei o quê. Tenta focar nesses pensamentos. A gente consegue reduzir índices de ansiedade fazendo isso. Exercício de respiração pra tranquilizar. Eu não vou ensinar nenhum porque não sou especialista nisso, embora conheça alguns, mas você encontra facilmente na internet dicas de exercícios de respiração, pequenas técnicas de meditação pra você fazer naquele momento. O simples fato de você respirar um pouco mais fundo e mais devagar já ajuda a tranquilizar bastante. Manter-se ocupado, eu adoro essa. Você pode rabiscar no verso da prova sem problema. Sabia que você pode ficar escrevendo? Por exemplo, tem gente que tem problema com o controle do tempo, né? Você pode ficar no verso da prova fazendo como você vai controlar o tempo. Trinta minutos, eu quero ter feito X questões, uma hora, eu quero ter feito X questões, você pode aproveitar aquele verso pra rabiscar. Você pode fazer o esqueleto do seu projeto de texto. Você não vai conseguir fazer o projeto de texto ainda porque você não tem o tema, mas você consegue botar introdução, argumento 1, argumento 2, propostas, pra já ir pensando no que você vai fazer e colocando. Você pode se manter ocupado com alguma coisa que te distraia. Sem problema nenhum dá pra fazer isso. Não tá contra as regras. Ah, professor, se eu tiver lá rabiscando na prova e algum fiscal incomodar, você tem que estar preparado pra isso também, né? Eu gravei um episódio do meu podcast também pra essa semana, que não tem a ver com o Halloween, mas tá ali disponível no YouTube, sobre recomendações gerais da prova. Tem fiscal que é despreparado. Você tem que ler o edital e saber o que pode ou não pode. Se algum fiscal reclamar que você tá rabiscando no verso da prova, ele tá errado, ele não pode fazer isso. Mas daí se você não quiser se incomodar, você para. Se quiser se incomodar, você pede o dia que tá no edital que eu não posso rabiscar na prova. Você não pode virar a prova e começar a fazer ela rabiscar e não tem problema nenhum. Você não precisa começar a prova no exato momento em que tocar o sinal. Essa dica eu gosto muito. A hora que toca o sinal é um momento de auge de ansiedade. Dá aquele sinal, eu não vou conseguir fazer hoje porque eu já tô quase sem voz, mas o... Dá aquele sinal gigantesco. Ai, tô sem voz. O momento de ansiedade é gigantesco. Agora, de ouvir esse sinal baixinho que eu fiz, ó... Já dá aquele tremor. porque você tá no auge da sua ansiedade, num pico de adrenalina. E aí, a hora que você pega a prova e começa a virar e blá, 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 a chance de dar ruim é muito grande. Então, você pode dar uma respirada, né? Pode ser por 5 segundos, pode ser por 30 segundos, tudo bem. Prepara a tua mente pro que tá por vir, espera, presta atenção nos barulhos da galera. Quando eles começarem a prova, você vai ouvir assim, ó... Antes de acabar o sinal... Você vai ouvir... As pessoas procurando o tema de redação que tá no meio. E aí, te concentra naquilo e dá risada, tipo... O pessoal todo apavorado ali e tal. Daí, de repente, você vai bater o olho em alguém, vai ver que a pessoa tá esperando também e vai pensar assim, esse aí foi aluno do Lauro, tá segurando e tal. É isso. Dá uma respirada, dá uma tranquilizada. Relaxa em relação a isso. Controle do tempo. Não adianta nada saber tudo e faltar tempo pra responder as questões. Parece óbvio, né? Mas é o óbvio. Não adianta nada você saber tudo e não deu tempo. Tem cara que vem e diz assim pra mim, ó... Lauro, o meu problema no Enem é se eu sabia tudo, só que não deu tempo. Tá. O tempo é parte do processo seletivo. Se não deu tempo, tu rodou porque tu não cumpriu o processo seletivo. Deu, simples assim. Ah, mas é que... Sabe por que que tu tem problema com o tempo? Porque o teu colégio não te preparou pra isso. O teu colégio, quando tu fazia a prova na primeira aula e a prova tava muito extensa e ia invadir a segunda aula do professor, a professora ia lá e pedia assim, ai, professor, dá mais uns minutinhos pra eles porque a prova tá muito extensa. E aí tu podia passar o tempo e ficar fazendo. Naquela época tu achou ótimo, né? Deixavam tu fazer. Tu não teve o Lauro no teu colégio que quando tava cuidando do prova dava o sinal e ia lá e puxava a folha. Não teve, né? Mas se tu tivesse tido tu tinha te acostumado com o tempo. É por isso que tu tem problema com o tempo, ó. Organização, planejamento do tempo, quanto tempo você pretende gastar? Essa é a primeira pergunta. Você tem que saber quanto tempo você pretende gastar pra redação, quanto tempo você pretende gastar pra humanas, quanto tempo você pretende gastar pra natureza. Isso é fundamental. Distribui o tempo. Eu pretendo gastar na redação tanto. Pretendo gastar. Professor, o que o senhor considera um bom tempo na redação, tá? Vou falar aqui já que nós estamos na cara do gol. Entre uma hora e meia e duas horas. Menos de uma hora e meia acho exagero, não precisa ser tão rápido, mais de duas horas começa a complicar um pouco. Entre uma hora e meia e duas horas é o ideal. Mas isso depende de cada um. Eu, Lauro, Moá, levo mais de duas horas na redação. Levo até duas horas e meia. Porque eu tenho uma letra muito feia e eu demoro muito pra escrever. Porque eu não tô habituado como tu. Eu não faço uma redação por semana ao longo de todo ano, né? A única vez que eu escrevo à mão é na hora da prova do Enem. Então eu demoro muito. Mas isso sou eu. Tu pode organizar como tu achar melhor. Mas além do planejamento de tempo, tem que ter um controle de 30 em 30 minutos. Como é que tu vai controlar? Porque o fiscal só vai te avisar de 30 em 30. Então tu tem que saber. Passou 30 minutos. Onde eu gostaria de estar versus onde eu estou. Passou uma hora. Onde eu gostaria de estar versus onde eu estou. Passou uma hora e meia. Onde eu gostaria de estar. Isso é planejamento de tempo pra qualquer coisa. Pra poder fazer as aulas aqui que eu tô fazendo pra ti. Qualquer aula que eu dou dentro do tempo que eu planejei, eu preciso saber a cada slide, ó. Ah, marquei esse slide de controle do tempo. Eu quero chegar nele quando eu tiver passado. Se chegar nele quando eu tiver 30 minutos de aula, eu já passei do tempo. Eu preciso chegar antes. Antes de 30 minutos. Senão eu tenho que acelerar a aula. É assim que eu vou controlando o meu tempo. Não basta ter um planejamento, tem que ter controle. Não pode ficar a redação pro final. Isso nós temos que parar todo mundo e falar. Pelo amor de Deus. Não pode ficar pro final. Porque se você deixar a redação pro final e der qualquer problema, você não tem como consertar. Vários alunos tem a redação zerada ou uma nota muito baixa porque não conseguiram passar a limpo tudo. Lá na hora é mais complicado, cara. Então faz a redação ou no início ou no meio ou um pedaço no início e um pedaço no meio. Mas não deixa pro final. Eu pediria pra você que a prova vai até as 19, até as 18 você já tenha passado a limpo todo o texto. No pior cenário. E a uma hora que restar, você fica naquelas questões mais difíceis, ó. Faltou tempo que seja pras mais difíceis. Claro, quando você tá lá na finaleira, tem que ser as mais difíceis, cara. Tu tem que ter priorizado a tua TRI. Então qualquer estratégia que tu siga, ah, um pessoal faz 15 de uma área e 15 da outra, faz não sei o que e tal, não importa a estratégia. No final, tu tem que ter as mais difíceis pra voltar de uma área ou pra outra porque tu foi pulando as questões. Essa é a forma de fazer de acordo com a TRI pra você. Distribuir bem o tempo não tem a ver com ler mais rápido. Tem a ver com estratégias treinadas e utilizadas. A ansiedade e a insegurança atrapalham muito e fazem você perder minutos preciosos. Por isso que eu dei dicas aqui de que fazer a prova de linguagens envolve focar no enunciado. Por quê? Pra que você consiga fazer algumas sem ler o texto. Se você focar o conteúdo que tá sendo cobrado no enunciado e conseguir direto ao ponto, é muito mais rápido. Muito mais rápido. Estratégia de prova. Olhar pro enunciado, eliminar alternativas absurdas, tudo aquilo que você já treinou. Não adianta dois dias antes da prova eu te ensinar estratégias que tu não conheça. Mas tu tem que saber que as pessoas que conseguem fazer o Enem dentro do tempo, não é porque elas leem tudo mais rápido, é porque elas têm uma estratégia bem definida. Se você não tiver uma estratégia bem definida, vai dar ruim. Então o que você pode fazer, por exemplo, de hoje até domingo? Porque eu fortemente recomendo que você só assista a aula até hoje, tá? Eu acho aula sábado antes do Enem o ó. O auge do absurdo. Não pode. O único grupo de pessoas pra o qual serve uma aula sábado antes do Enem é o grupo de pessoas que não estudou nada o ano inteiro. Se você não estudou nada o ano inteiro, você tá estudando só agora nas semanas que antecedem, no dia que antecede, aí a sua única chance é armazenar as informações em memória de curto prazo. Beleza? Aí você vai armazenar o máximo que der um dia antes e vai pra prova, seja o que Deus quiser. Até no domingo antes você pode dar uma lida. Recomendo pessimamente, mas é o jeito. Agora, quem estudou, quem treinou habilidades, armazenou informações em memória de longo prazo, estudar um dia antes é um tiro no pé. Porque aquilo só vai servir pra você trazer informações à tona pra memória de curto prazo e vai aumentar ainda mais a sua ansiedade. né? Então é péssimo. Amanhã você não deveria fazer nada. Laura, eu tô vendo essa aula gravada no sábado. Ah, não é bem uma aula, né? São mais estratégias e tal. Ok, até vai. Se você deixou pro sábado pra vela, domingo de manhã, acho que não. Mas deixou pro sábado, beleza. Só que aula, aula de conteúdo mesmo, não recomendo você fazer. E aí vem redação e questões. É inegável que a redação dá mais pontos, mas não pode negligenciar as questões. Então eu tenho que falar nessa aula agora que a redação vale mil. Se você gabaritar, vale mil. Acho que você vai gabaritar cerca de 0,00001% dos alunos gabarita. Então esse não seria o meu foco. Mas se você gabaritasse, daria mil. Linguagens, que faz nove anos que ninguém gabarita, dá uns 820, 830, no máximo 850 pontos se você gabaritar. Faz nove anos que ninguém gabarita linguagens e eu acho que esse ano ninguém vai gabaritar de novo. Nem eu. Eu vou estar lá resolvendo a prova com gabarito extraoficial e vou errar a questão. Pra mim isso é zero problema. Humanas é a mesma coisa. 800 e poucos pontos se você gabaritar. Pensando desse jeito, a ideia da galera é meio que focar tudo na redação, sabe? Tipo, a redação salva. Vou fazer qualquer coisa. Cara, você tem que tomar cuidado pra não virar aquela pessoa que tá escrito ali, ó. Você não pode virar a que só vai bem na redação e se ferra no resto. Então eu falo, tem um pessoal que fica brabo, tem um pessoal que ri, acha que é meme, vai ficar brabo. Mas você não pode virar aquela pessoa, vou olhar no fundo do seu olho aqui agora pra mostrar, depois que sai a nota do Enem em janeiro, saiu a nota do Enem, boletins liberados, acesse a página do participante, aí você entra, o site trave, aquele horror, vai lá e posta um print do seu boletim pras pessoas verem no Twitter. Só que antes de postar o print, você tapa a nota de linguagens, tapa a nota de humanas, tapa a nota de natureza, tapa de matemática e aí tem lá 960 na redação. Aí você fala assim, olha pessoal, a minha redação, como foi bem, você escreve embaixo assim, ainda não foi suficiente pra ser aprovado, mas essa nota de redação indica que eu estou no caminho. Pois bem, você que faz isso, se vai ficar brabo comigo quando eu falar ou não, pode ficar brabo falar, tem problema, mas assim, não dá pra depositar tudo na redação. Eu sei que quando você olha a nota dos aprovados em medicina na ampla concorrência nas principais faculdades do país, tá lá um 900 mais na redação. Eu sei que tá lá um 900 mais, mas eu quero que você olhe também as outras notas dele. Não adianta nada tirar 960 na redação se as suas questões não corresponderem. Então você precisa equilibrar essa estratégia. Não adianta sair fazendo e focado só na redação. Estabeleça um limite de tempo pra cada etapa do processo de escrita. Tem gente que trava e fica lá na redação até pensar no melhor argumento possível. Eu vou dizer pra você do fundo do meu coração, tá? O que é travar pra escrever redação? Quem tá aqui nessa aula agora acompanhando ao vivo, se quiser escreve no chat. Já passou por aquela situação de travar? Não consegui entregar a redação da semana porque travou. Quem já passou por isso coloca aí pra mim. Por que isso acontece? Percebam. Não tem como você travar pra escrever a redação por um processo mecânico. Não consigo escrever. Não, não tem como. Se eu pedir pra você escrever em 30 linhas o hino do Brasil, se você souber, né? Você consegue escrever ele em 30 linhas em quantos minutos? 15 minutos, no máximo? Ah, professor, eu não sei o hino do Brasil. Tá? Pega uma música que tu saiba. Se eu pedir pra tu transcrever uma música que tu saiba em 30 linhas, quanto tempo tu leva? Sei lá. Estourando 15 minutos. E tu não vai travar. Não tem como tu travar mecanicamente pra fazer aquilo. O que eu tô querendo dizer com isso? Travar pra fazer a redação é um mecanismo de pensamento, não de escrita. Você trava porque você fica tentando pensar no melhor argumento possível pra aquilo ali. Você fica tentando pensar na melhor... Então, quando você pensa num argumento, ele não te serve. Você quer o melhor do melhor do melhor do melhor, porque tu tá alimentando na tua cabeça que tu tem que ter a melhor redação possível, senão tu não vai passar. E é daí que vem o travamento. Então, eu digo pra você que na hora da prova não é sobre quem escreve o melhor texto. É sobre quem escreve o melhor texto dentro do tempo. Então, se você estiver lá, você tem que fazer o que der dentro do tempo. Se for o melhor, ótimo. Mas se não, você tem que fazer alguma coisa. Por isso que tu tem que determinar quanto tempo eu vou levar pra pensar a redação. 30 minutos, ok. A hora que a pessoa lá apontar que passou 30 minutos, você não pode continuar pensando. Você tem que escrever o que você conseguiu. Senão, vai dar ruim. Essa é a sacada. Quem se atrasa pro Enem, chega lá às 18h30 e percebe que não vai dar tempo, qual foi o erro que essa pessoa cometeu? Se às 18h30 tu descobriu que não vai dar mais tempo, tu podia ter descoberto isso às 4h30, às 16h30. Que daí, se tu acelerasse um pouquinho, talvez desse tempo. O problema é tu ter deixado pra descobrir às 18h30. Estabeleça um limite e priorize as questões mais fáceis sempre. Se faltar tempo no final, que seja pra questões muito difíceis. E aí, meu velho? Pra encerrar, qual é o seu medo? Eu sei que você tá com medo, mas do que exatamente? Quero saber se tu consegue dizer pra mim. Não precisa nem escrever no chat se tu não quiser. Se você tá vendo essa aula gravada, responde pra si mesmo aí agora em casa, talvez em voz alta se você quiser. concretiza. Qual é o teu medo? Que eu quero ver se na próxima tela eu adivinhei qual é o teu medo. Eu dei três chutes. E eu quero saber se tu consegue concretizar qual é o teu medo. Enquanto eu tomo uma água, tu pensa. Concretizou? É medo de não passar? É medo de ir pior que em 2022? Medo de a prova estar difícil? Eu pensei nesses três. Se for um desses três, medo de não passar. Ainda falta tempo e não depende apenas de você. Medo de não passar é o maior motivo de ansiedade que existe. Por quê? Porque ele corrobora os nossos dois maiores fatores ansiolíticos. Pensar no futuro e naquilo que não depende da gente. Você não tem como controlar se você vai passar ou não. Não depende só de você. E não é agora que a gente define isso. Será que o medo é de ir pior que em 2022? As provas não têm o mesmo grau de dificuldade. Eu não sei como vai estar a prova de linguagens esse ano, mas eu posso garantir pra você que se você fez 30 acertos ano passado e você fizer 32 esse ano, você não pode ter certeza que você foi melhor. Não tem como saber. Se você fez 38 ano passado e você fez 36 esse ano, você não tem como afirmar que você foi pior. Pode ser que você tenha ido melhor. Porque os acertos não definem esse desempenho. Se você fez 38 ano passado e você fizer 15 agora, você foi pior. Mas de 38 pra 36 não tem como saber. Então, quando você reproduz o discurso ano passado eu acertei 150 no Enem, esse ano eu caí para 148. Quando você afirma isso, o que eu tenho certeza é que você não entende como o Enem funciona. Porque eu acertei 24 em Ciências da Natureza este 2022, ano passado, e tinha acertado 30 em 2021 e eu fui melhor com 6 acertos a menos. Eu conheço alunos que tiraram a mesma redação em 2021 e 2022, mesma redação, e acertaram 10 acertos a menos de um ano para o outro. 2021 fez 10 a mais do que 2022 fez 10 a menos. e a nota aumentou 40 pontos. Diminuiu 10 acertos e aumentou 40 pontos. Então você não pode afirmar que você foi pior, só vai descobrir muito tempo depois. Medo de a prova estar difícil, isso pode ser até melhor. Eu vou torcer para a prova em linguagens? Está mega ferrada. Desculpa de todo o coração, vou olhar aqui agora, todo o coração para você que não foi meu aluno. Desculpa. Eu estou aqui fazendo uma sequência de aulas gratuitas para tentar te ajudar, mas eu estou torcendo para que a prova venha difícil, para que os meus alunos se destaquem perante os demais. Senão não tem porquê eu estar preparando eles. Quanto mais difícil vier a prova, melhor para quem se preparou. Para quem não se preparou é melhor que ela venha fácil, porque se vem uma prova de linguagens fácil, os alunos que se prepararam fazem 40, os que não se prepararam fazem 38, dá quase na mesma. Agora se vier uma prova mega fudida, que quem se preparou faz 40 e quem não se preparou faz 22, pô, aí tu está feito, né? Eu prefiro que a prova seja difícil. Tem gente torcendo para o tema de redação ser fácil. Você tem noção do que você está fazendo? Quanto mais fácil for o tema de redação, melhor os teus concorrentes vão ir. Então hoje já está o pessoal falando por aí que para passar em medicina precisa fazer mais de 900 na redação. O que você quer que para passar em medicina tenha que fazer mais de mil porque o tema foi fácil? O tema tem que vir de vício. Então, do que você está com medo exatamente? para para pensar. Você se preparou para a prova? Qual é o medo? Você tinha que estar com medo do último item aí, Tenha medo só de não fazer o seu melhor. É só isso que importa agora. Você tinha que estar com medo de no sábado antes da prova em vez de descansar ficar vendo aula. Atenção, você que estudou o ano inteiro. esta é a pior cagada que você pode fazer. Os meus alunos de mentoria estão proibidos de ver aula no sábado e eu não preciso nem falar eles já sabem disso. Quando eles viram a programação do Halloween eles pensaram não vai ter aula sábado, né professor? É óbvio que não vai ter aula sábado. É proibido. Por quê? Porque isso vai te atrapalhar de fazer o teu melhor. Tu tinha que estar preocupado agora em no domingo estar nas melhores condições possíveis de mostrar o seu desempenho. então você tinha que descansar você tinha que dormir bem você tinha que dar uma caminhada pra espairecer você tinha que talvez ver uma série ver um filme pra relaxar. Tem gente ouvindo agora e dizendo assim ó eu vou ver filme vou ver série só depois do Enem porque antes eu tenho que estudar. Será que isso é o que você precisa pra estar bem no domingo? Eu acho que você tinha que preocupar em estar bem pra fazer o seu melhor porque eu garanto pra você se você for reprovado porque errou questões que você não tinha estudado você vai ficar você vai ficar brabo ali e tal putz podia ter estudado isso mas você recupera estuda e acerta. Quando você é reprovado porque você erra questões que você sabia mas tava muito nervoso muito cansado e errou dói muito mais. Então essa é a aula As Bruxas Estão Soltas Estratégia e Ansiedade você vai ver por aí nas redes sociais o quanto as bruxas estão soltas e eu fiz a minha parte que é essa aula. Eu fiz a minha parte eu divulguei pro maior número de pessoas que eu podia estou contando com a sua divulgação que chegou até aqui não professor eu não quero divulgar que eu quero que meus concorrentes se ferrem não faça isso entrega pro universo aquilo que você quer que o universo devolva pra você faça o bem pra receber o bem quanto mais pessoas a gente atingir com essa aula melhor a gente vai sentir só que eu fiz a minha parte fora isso não posso fazer mais nada espero que eu tenha atingido um número significativo de pessoas pra que elas estejam melhor na prova. É isso eu tenho certeza que você vai ter condições fantásticas de fazer uma ótima prova eu tenho certeza que aquela revisãozinha que você não conseguiu fazer não vai fazer falta não vai ser pertinente eu tenho certeza que um monte de coisa que você não conseguiu revisar nem vai ser questão de prova não vai fazer diferença nenhuma se você conseguir manter a calma agora nesses dias nessas horas que faltam pra prova isso vai fazer toda a diferença se você ainda não me segue siga o professor Lauro chegou até aqui não me segue eu tô em todas as redes sociais eu tenho certeza que depois que você ver essa aula eu tô nesse momento nos stories dando alguma mensagem positiva dando alguma dica pra você alguma orientação final pra você arrebentar nessa prova você vai poder acompanhar todo o processo eu vou fazer a prova junto com você eu faço a prova como aluno todos os anos não faço só linguagens faço linguagens e ação humanas faço natureza e matemática é por isso que eu vou estar aqui na semana que vem dando aula pra você também não esqueça da agenda do nosso Halloween na segunda-feira tem podcast ao vivo comentando a prova de linguagem e redação e virando a chave pra preparar você pra próxima prova no dia 8 de novembro tem a aula volta dos mortos-vivos com interpretação pra exatas e no dia 10 de novembro tem a aula a morte já chegou que é a nossa aula sobre estratégia ansiedade e também motivação pra gente aguentar a última prova valeu galera espero que vocês estejam gostando do Halloween vou esperar o feedback de vocês espero que ajude bastante na hora da prova tenho certeza que vocês tem tudo pra arrasar então arrasem beijo quebrem tudo e nos vemos na próxima tchau 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 tchau